Pegada hoje, mais uma vez com o mestre Edson Kudo, aqui na Portuguesa. E mestre, fala qual é a boa, qual é a novidade boa que a gente tem por aí, né? Porque a gente não tá aqui à toa, né? Bom, Marquinhos, primeiramente eu agradeço a você, a revista Pegada, a TV Pegada Hoje, que sempre divulga o meu trabalho, né? E esse evento aqui, Marquinhos, é um evento, eu quis fazer num formato diferenciado, né? Diferente do que o mercado faz hoje. Então nós fizemos um torneio por equipe, sem categoria de peso. Não, um torneio de grappling, né? Vou falar a história desde o começo. Um torneio de grappling, né? Por equipes. Exatamente, é um torneio no-gear, grappling, sem categoria de peso, que é o nosso primeiro torneio. E eu quis fazer um torneio sem categoria de peso, justamente pra ver quais são as equipes que virão, né? Quem tem culhão pra vir, né? Quem tem que ter, né? Porque é muito interessante. O Kudo vai explicar como que é a SEGRE, vocês vão ver o quanto é interessante. Acho que é um formato inédito, né? Acho que eu nunca vi um evento assim. Eu quis fazer um formato diferenciado, justamente porque dando ênfase pras pessoas que gostam de lutar, né? Muitas vezes as pessoas falam, poxa vida, poxa Kudo, eu sou um cara que gosta de lutar, vou pra cima. E muitas vezes eu pego um cara que, vamos dizer assim, não tem tanta técnica e acaba ganhando, né? Então esse evento veio justamente pra, assim, favorecer quem gosta de lutar. Tanto é, tá? Que quem for levar o prêmio de 5 mil reais... 5 mil reais? Não, esses 5 mil reais, você tem que falar com mais ênfase, né? Que a premiação pra equipe vencedora é 5 mil reais, não tem inscrição, né? Então é uma coisa... E Kudo, antes de você falar, que eu sei que você ia falar, uma coisa que a gente vem criticando, a gente vem assistindo, principalmente no jiu-jitsu, com pano. Que a galera tá querendo mais pontuar do que acabar com a luta rápido, né? E isso também é o diferencial do seu evento, né? Acabou falando tudo, exatamente. O diferencial desse evento aqui, tá? Vai levar o prêmio à equipe que finalizar mais. Ou seja, se no caso de empatar, né, por finalização, vai contar a pontuação. E a pontuação que vai valer muito ponto é queda. Então, ou seja, vai ser um evento que você não pode perder, porque realmente o pessoal que tiver, né, nesse evento, tá vindo pra lutar. Me tira uma dúvida, por exemplo, minha equipe contra a sua. Minha equipe finalizou duas lutas, mas só que a sua equipe ganhou as cinco lutas, mas por pontos. Quem ganha, eu ou você? A finalização. Eu vou ganhar, mesmo tendo menos vitórias do que o que vale mais é a finalização. Tanto é, Marquinho, que esse formato é muito legal, que eu já comecei com várias pessoas, vários técnicos, né? Eles gostaram muito desse formato, porque a quinta luta, obrigatoriamente, é feminino. Ah, então são cinco atletas, né? São quatro homens e uma mulher. Exatamente. Vamos supor que cada equipe ganha, né? Ganha dois e perde dois. E aí o feminino pode decidir um combate, o título. Não, e mais uma vez, mostrando a força das mulheres, né, que elas podem mudar o rumo de toda a história, né, do campeonato. Por isso que todas as equipes estão focadas bastante também, né, no feminino, porque não é simplesmente pra completar a equipe. Pelo contrário, muitas vezes, e vai ser, você vai ver, vai ter muitas lutas que o feminino vai definir a equipe campeã. Com certeza. E, bom, a gente já deixou bem claro onde vai ser, né, aqui na portuguesa. E que dia que vai ser, qual o horário, como que vai ser. Aliás, antes do campeonato mesmo, vai ter um treinão pras crianças, né, uma ação social também, né? Exatamente. Nós dividimos esse evento em dois eventos, né? O social, porque eu tenho o lado social, a minha associação é social, tá? Nós temos aí, na minha associação, nós temos vários projetos, né, que se for somar todas as crianças, dá mais de 100 crianças. Mas como não vai dar pra trazer todo mundo, nós vamos trazer mais ou menos 40 crianças, então até meio-dia, das nove até meio-dia, vai ser o lado social. Então as crianças vão ter essa vivência do wrestling, e a partir das duas horas, aí é luta até oito horas da noite. Aí o bicho pega, que é seis equipes, né, vão se... É, vão sair na porrada, literalmente. Na porrada sem porrada, né, porque é grappling. E tudo, mas uma outra coisa que é interessante também, é que nenhum atleta vai saber o seu adversário até momentos antes da luta, né? Isso aí também é uma coisa interessante, porque todo técnico, na hora da inscrição, ele vai ter que me mandar a ordem das lutas. Quem vai lutar primeiro, segundo, terceiro e quarto. E eu falo que isso aí é a estratégia de cada técnico, tá? Então não vai poder chegar e selecionar o atleta na hora. Tá? Então isso aí vai ser muito legal também, porque você só vai saber, tá, o seu adversário na hora da luta. Então muitas vezes, de repente, você pode pegar um adversário mais leve que você, ou pode pegar um cara muito mais pesado que você. Mas é isso que dá visibilidade no evento. É legal muitas vezes... Isso que vai dar mais emoção, né? É, isso que vai dar emoção. Muitas vezes o mais leve vai pegar o mais pesado e vai finalizar. Ah, entendeu? Imagina. Como a gente já viu um monte de baixinho, de magrinho pegando os gigantes, né? E mais um detalhe também, né? Porque você vai fazer uma live com todos os técnicos, explicando as regras. E nessa live você vai sortear qual equipe luta com qual, né? Marquinho, você tá sabendo demais, Marquinho. Quem tá passando essas informações pra você? Deixa eu falar pra galera que a gente, graças a Deus, tá fazendo trabalho junto. A gente vai fazer a transmissão ao vivo do evento, pelo canal da revista Pegada no YouTube. E, poxa, Pegada Multimídia aí vindo pra arrebentar, né, Kudo? E uma parceria que a gente acreditou pelo formato do evento, que é sensacional. É, eu pesquisei antes, já conversei com vários técnicos, todos eles ficaram muito felizes. E outro detalhe, tá, pra terminar. Por que que eu coloquei seis pessoas e um técnico, tá? Cinco lutadores e um técnico. Porque o técnico, pra mim, ele é o mais importante, tá? O técnico, ele não, muitas vezes, ele não é visto, ele não é valorizado. Ele não é, sabe, ele... Nunca, nunca é valorizado. Então, exatamente. Então, eu quero valorizar, e sempre vou valorizar o meu evento, o técnico. Então, tanto é que o prêmio só vai ser entregue pro técnico. Agora, se o técnico pegar o dinheiro e for tirar umas férias na Bahia, aí é problema dele. Aí eu não sei. Mas a premiação, pessoal, vai ser entregue pro técnico, tá bom? Então, aguarde, olha, dia 26, estamos aí. Você não tem ideia das equipes que já estão... Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Se já tinha alguma equipe confirmada, como que tava? Tem muitas equipes já confirmadas. Vocês não tem ideia das equipes que estão vindo aí. Todos eles com... Olha, surpresa, assista. Tá dia 26, aqui no ginásio da Portuguesa, tá bom? Aí, galera, então fica o convite. Vai ser um... Quem não puder vir, pode acompanhar pelo canal da Pegada no YouTube. Revista Pegada, vai estar lá live. E é isso, mais um Pra Conta. Siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Os! Siga nas redes sociais, se inscreva no canal.